Olá! Imagine isso! Você está vivendo sua vida aparentemente normal, indo ao trabalho, fazendo tarefas diárias, mas… algo escondido. Um detalhe invisível que está impactando diretamente sua saúde. Suas articulações doem sem motivo aparente. Suas pernas parecem estar mais cansadas que antes ao caminhar, ao subir escadas. A causa pode ser a deficiência de vitamina D. E milhões de pessoas ao redor do mundo estão sofrendo com isso, sem sequer se darem conta. No vídeo de hoje vou revelar como a vitamina D impacta a sua saúde de formas que você nem imagina e como as novas recomendações, o Consenso 2024, pode transformar a maneira como cuidamos da nossa saúde. Vou te ensinar como reconhecer os sinais de quem está com deficiência de vitamina D, onde encontrar essa vitamina tão essencial e, o mais importante, como evitar erros que muitas pessoas cometem e que estão destruindo sua saúde. Fica comigo, porque eu vou compartilhar aqui algo que pode dar mais energia, fortalecer seus ossos e blindar sua saúde. Mas antes, já vai curtir o vídeo, se inscreva no canal para não perder nossas dicas de saúde e ative o sininho para receber todas as notificações e também espalhe esse conhecimento com seus amigos e familiares. Compartilhando, você estará ajudando mais pessoas. Então compartilha aí! E me conta, você sofre de carência de vitamina D ou está desconfiado que esteja? De que parte do Brasil todo mundo se é? Escreva embaixo! Vamos lá! Você sabia que a vitamina D é, na verdade, um hormônio e não apenas uma vitamina? Pois é, ela controla várias funções do nosso corpo, dos ossos, a nossa imunidade, até a regulação do humor e da saúde da sua pele. Mas você sabe qual o verdadeiro problema? Muita gente simplesmente não está recebendo o suficiente. Você acha que por morar em um país ensolarado como o Brasil, você está imune e infelizmente não é bem assim. Mesmo aqui, a deficiência é incrivelmente comum. 60% dos brasileiros têm níveis insuficientes de vitamina D e você pode ser um deles. Tenho visto muitas pessoas relatarem que sofrem por meses sem saber o motivo de tanta fadiga, dores nas articulações, desânimo constante, apenas para descobrir depois que tudo estava relacionado à falta de vitamina D. A história é sempre a mesma. A gente acha que é só cansaço ou estresse, mas a realidade é que algo essencial está faltando no seu corpo. Será que o seu corpo pode estar te dando sinais de que algo está errado? Esses baixos níveis de vitamina D podem se manifestar de diversas maneiras, afetando sua qualidade de vida sem que você perceba de imediato. Reconhecer os sintomas é fundamental para buscar a reposição adequada e melhorar sua saúde de forma eficaz. Quais são os 10 principais sintomas de baixa vitamina D que você pode prestar atenção? 1. Cansaço excessivo. Você sente que está carregando um peso invisível o tempo todo? Parece que mesmo depois de dormir bem, aquela sensação de estar descansado nunca chega? Isso pode ser deficiência de vitamina D, como uma nuvem pesada que impede seu corpo de se sentir realmente revigorado. Mesmo depois de abrir os olhos de manhã, faz aquela faísca de energia que faz a diferença. Isso acontece porque a vitamina D é essencial para a produção de energia nas células. Sem elas, seu corpo pode não gerar energia suficiente, levando a um cansaço constante. 2. Dores musculares e fraqueza. Sabe quando uma simples sacola de supermercado parece muito mais pesada do que deveria? Ou ao subir a escada, seus músculos doem como se tivesse feito uma maratona? Pois é, a fraqueza muscular pode ser um sinal de vitamina D baixa. Muita gente nota que ao suplementar, essa sensação de fraqueza some rapidamente, devolvendo a força nas atividades do dia a dia. Aconteceu isso comigo. A vitamina D é crucial para a saúde muscular, porque auxilia na absorção de cálcio, vital para a contração e força dos músculos. Sua deficiência pode prejudicar a função muscular, causando fraqueza e dores. 3. Falta de ar. Já teve aquela sensação de que falta fôlego, como se seus pulmões estivessem pela metade? Às vezes parece ansiedade, mas pode ser vitamina D baixa. Esse cansaço ao respirar, mesmo em atividades simples, pode estar ligado aos níveis de vitamina D que ajudam na saúde cardiovascular e regulam a respiração. A vitamina D influencia na função pulmonar e a força dos músculos respiratórios baixos níveis e podem afetar a capacidade respiratória, levando à sensação de falta de ar. 4. Queda de cabelo. Você de repente começou a perder os fios nos travesseiros, no pente, na roupa? Pois é, pode ser falta de vitamina D. Muita gente comenta que o cabelo começou a cair sem explicação, ficando mais ralo e frágil e só melhorou depois de repor a vitamina. Quando os níveis voltam, a queda de cabelo geralmente diminui bastante. A vitamina D desempenha um papel no ciclo de crescimento dos fios de cabelo, estimulando os folículos capilares. Então a deficiência pode interromper esse ciclo, resultando em queda de cabelo. 5. Baixa imunidade. Sabe aquela sensação de que você pega a resfriada cada vez que a temperatura muda? E que basta alguém espirrar perto, você já começou a sentir a garganta arranhar? Isso pode ser um sinal que sua imunidade está baixa. A vitamina D é um combustível essencial para o sistema imunológico e, sem ela, o corpo não consegue se defender bem contra infecções. A vitamina D modula as respostas imunológicas, melhorando a função das células que combatem patógenos. Sua falta pode enfraquecer o sistema imunológico, tornando-o mais suscetível a doenças. 6. Depressão e ansiedade. Sente como se houvesse uma nuvem cinza sempre pairando sobre sua cabeça, aquela tristeza que não vai embora, uma ansiedade que aperta o peito sem motivo aparente. Pois é, pode ser mais do que só estresse. A vitamina D tem um papel importante na produção de serotonina que regula o humor. Suplementar pode fazer toda a diferença na sua qualidade de vida e bem-estar mental. Vitamina D está envolvida na síntese de neurotransmissores. Além da serotonina dopamina, níveis baixos podem afetar a regulação do humor, contribuindo para a depressão e ansiedade. 7. Sintoma de dificuldade de concentração e memória. Você se sente com a cabeça nublada, como se fosse difícil se concentrar em uma tarefa simples, ou lembrar de algo corriqueiro, como onde colocou as chaves. A deficiência de vitamina D pode deixar o cérebro assim, como se tivesse uma estática que impede o pensamento de fluir. Quando os níveis de vitamina D estão corretos, sua clareza mental e memória tendem a melhorar bastante. Receptores de vitamina D estão presentes no cérebro e a deficiência pode prejudicar funções cognitivas e a transmissão dos neurotransmissores, afetando a concentração e memória. 8. Sintoma de alterações na pele. Sua pele parece mais seca, sem brilho ou até está descamando, mesmo depois de usar hidratante. A vitamina D tem um papel importante na renovação celular e, sem ela, a pele pode perder aquela aparência saudável e ficar mais sensível. Muitas pessoas percebem uma melhora significativa na pele quando ajustam os níveis dessa vitamina. Vitamina D contribui para o crescimento e reparo das células da pele. Sua falta pode levar a problemas de ressecamento e diminuição da função da barreira da pele. 9. Dores de cabeça frequentes. Se você está tendo dores de cabeça frequentes, daquelas que parecem uma pressão constante, pode ser mais do que apenas estresse. A deficiência de vitamina D pode contribuir para dores de cabeça devido ao seu papel na regulação da inflamação e na saúde vascular. Níveis baixos podem aumentar marcadores inflamatórios, potencialmente desencadeando dores na cabeça. Veja quantos sintomas. E tem mais, né? Quando reconhecemos esses sintomas, podemos solicitar exames de sangue que, se estiverem baixos, podemos entrar com reposição. E esse é um tópico importante. Quais são os valores ideais de vitamina D? Será que tem que ser acima de 60? Quanto mais alto, melhor? Não. De acordo com o consenso de 2024, os valores ideais de vitamina D no sangue devem estar entre 30 a 50 nanogramas por ml para a maioria dos adultos. Já níveis abaixo de 20 nanogramas por ml são considerados deficiência e abaixo de 12 que indicam uma deficiência severa que requer intervenção imediata. Por outro lado, níveis acima de 50 nanogramas por ml não são recomendados para a maioria das pessoas. E veja bem, tem gente alardeando que tem que estar bem alto, que não é verdade e pode ser até perigoso. Quando os níveis de vitamina D excedem 150 nanogramas por ml, há um risco elevado de toxicidade que pode complicar com hipercalcemia e nefrocalcinose, que é uma condição que pode ocorrer depósito de cálcio nos rins, causando danos permanentes e até insuficiência renal. Portanto, é fundamental evitar suplementação desnecessária ou em doses excessivas. Para medir seus níveis, fazemos um exame comum, 25-Hidroxivitamina D. Esse exame deve ser feito sob orientação médica, especialmente se você apresenta sintomas de deficiência ou faz parte do grupo de risco como idosos, gestantes e pessoas com pouca disposição ao sol. Importante destacar que nem todos precisam fazer exame de rotina, mas grupos de risco sempre devem estar atentos. Manter seus níveis de vitamina D adequados pode ser a chave para evitar complicações de saúde, desde dores crônicas até problemas cardiovasculares. Agora vamos falar sobre soluções. Como garantir que você tenha vitamina D suficiente? Quais as fontes de vitamina D? Primeiro, e o mais importante, a principal, o sol. Apenas 15 a 20 minutos de exposição ao sol nos horários certos podem passar. Mas é importante lembrar que, para muitas pessoas, como as que vivem em locais com pouca exposição ao sol ou em cidades mais frias, isso pode não ser suficiente. Já ouvi relatos aqui no canal de quem vive em Curitiba ou até na Noruega que realmente sofrem com a falta de sol. Segundo, a alimentação inclua na sua dieta peixes gordurosos, gemas de ovo, alimentos fortificados. Em alguns casos precisa de suplementos, especialmente se você faz parte do grupo de riscos, como idosos, gestantes ou pessoas com pouca exposição ao sol. Mas cuidado! Repito, exagerar na suplementação de vitamina D pode ser perigoso, causando problemas renais e outros efeitos colaterais. Eu tive uma paciente que tomava todo dia dose alta de vitamina D e perdeu parte da sua função renal. Ainda bem que eu pedi exame de sangue que estava lá altíssimo e a gente foi ver, quase foi para a hemodiálise. E lembre-se, sem magnésio suficiente, a vitamina D não é bem utilizada pelo corpo. Então inclua alimentos ricos em magnésio, como nozes, folhas verdes e peixes. E a vitamina K2? Precisa mesmo, junto com a vitamina D, há evidências preliminares que sugerem que vitamina K2 pode ajudar a direcionar o cálcio absorvido com a ajuda da vitamina D para lugares corretos como os ossos e dentes, em vez de deixá-los acumular em locais inadequados como nas artérias. A vitamina K2 ativa proteínas que ajudam a evitar a calcificação nas artérias e que pode ser importante para pessoas que tomam doses elevadas de cálcio ou vitamina D. No entanto, é importante lembrar que nem todos precisam suplementar vitamina K2 e essa decisão deve ser tomada junto com seu médico, pois ainda não há consenso médico universal sobre a necessidade de combinar as duas vitaminas para toda a população. Então, como você deve ter percebido, vitamina D não é opcional, ela é essencial para nossa saúde, desde os ossos até a imunidade. Verifique seus níveis, exponha-se ao sol de forma segura, claro, mantenha uma boa dieta, consulta um médico antes de suplementar, sua saúde é importante e juntos podemos alcançar uma vida melhor. Esse é o objetivo do canal. E agora me conta, você já verificou seus níveis de vitamina D? Deixe seu comentário aqui embaixo, compartilhe sua experiência e claro, se inscreva no canal para mais dicas de saúde como essa. Curta, compartilhe, vamos separar esse conhecimento e qual vai ser o próximo vídeo que vai assistir? Meu vídeo sobre o principal inimigo da sua saúde e não é aquele que você pensa e outro. Comer banana faz bem ou faz mal para a sua saúde? Diabético pode comer banana? Assista aqui também. Meu nome é André Wander, cardiologista e esse é o CardiDF.com.br. Lembre-se de se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Muito obrigado.